Vamos então perceber como é que devemos iniciar Google Drive e os formulários de modo a fazer questionários, por exemplo, de aferição de leitura de correção automática. A opção dos formulários está a partir da Google Drive em Novo, Mais e Formulários Google. E a partir do momento em que temos o formulário criado, ou iniciamos o formulário, é muito simples, muito intuitivo, bastará aqui no menu adicionar pergunta e escolher as tipologias de perguntas. É possível também adicionar imagens e diferentes tipos de dias de pergunta, como por exemplo resposta curta, caixas de graficação, pendente, etc. Quando queremos que o nosso formulário seja um questionário, temos que vir aqui às definições, cá em cima, e escolher a opção questionário, ou seja, ter a certeza que esta opção está selecionada, tornar este documento um questionário. E podemos aqui definir as nossas opções, nomeadamente aquela que eu recomendo, que a publicação da classificação só seja feita mais tarde, após revisão manual do professor. De nada a que os alunos não possam ver as respostas enquanto ainda um outro aluno esteja a fazer. E podemos definir que o aluno pode ver as perguntas erradas, as respostas corretas e os valores em pontos que foram atribuídos. E esta é a primeira parte. E esta é a primeira parte.